1, 2, 3, 4 Beleza? 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 Vou colocar... Som, 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 som. Som, 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 som. Som, 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 som. Som, 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 som música nova que ele fazia, algumas ele usava lagostas, outras não, e acabou que a gente decidiu pegar essas músicas e dar a cara pra ela dos Dudu. Ah então, eu conheço o Kikão já faz tempo, uns 10, 15 anos, a gente tinha uma outra banda muito tempo atrás, chamava Mob Dick, acabou em 2012 e aí agora a gente acabou resolvendo voltar a tocar, de vez em quando junto, fazer uns ensaios e foi indo, a gente já tocou já uma vez e agora estamos gravando esse som aí pra coletânea. E aí Bilela, você acha que dá pra gente gravar já? Acho que dá já velho, só aquelas, aquelas paradinhas lá a gente tem que arrumar ainda mais, na hora sai. É, vou fazer só um então. Tentando deixar ele mais quadrado, é, tentando deixar o mais quadrado possível mano. de ficar acordado, relembrando o que a gente tem que fazer. Então, agora a gente acabou a parte da bateria da música, foi, foi legal, foi, acho que foi, correu tudo certo e agora a gente vai começar a gravar a guitarra lá, vou fazer as primeiras bases, vamos ver o que, o que acontece. É, a gente conseguiu gravar tudo mais ou menos no tempo que tava estipulado né, não teve muita correria, não teve muitos contratempos, conseguimos deixar o negócio bem pesado aí, apesar de não ter baixo, sem ser um duo a gente conseguiu encher bastante aí de, de barulho aí os espaços que tinha pra pencher na música. Então é isso então? Isso aí. Podemos ir embora? Valeu Bilas. Valeu. Vamos que vamos. Quando tiver mais ou menos eu já mando pra vocês. Demorou. Vamos virar.